Bom dia, minhas amoras! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui na minha casinha. Olha com quem eu tô aqui, com o marido. E hoje a gente vai tá indo no mercado fazer as compras do mês, tá bom? Espero muito que vocês gostem. Não vai dar pra gente tá filmando lá dentro, não sei se a gente vai conseguir. Porque é muita burocracia, a gente passa por humilhação danada. Então, é complicado. Mas é isso, se der, eu filmo alguma parte lá dentro. A gente tá indo no mercado da feira, é longe, a gente vai a pé. E quando a gente voltar, se não der pra filmar lá, a gente mostra tudo que a gente comprou aqui em casa, tá bom? É isso, espero muito que vocês gostem. Deixa o like, se inscreva no canal, aquele que não é inscrito. Dá essa força, dá essa moral, tá bom? E vamos pro vídeo. Vambora! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, gente? Pronto, meus amores, eu organizei aqui em cima da mesa alguns, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Deixa eu vir aqui. Começando aqui, a gente comprou quatro arroz desse daqui, que foi quanto? Quatro e pouco, não foi? Quatro e pouco. O feijão também a gente pegou mais baratinho, que é esse padrão, a gente sempre pega desse, quatro feijão, três macarrão parafuso, que a gente gosta muito, dois açúcares, dois quilos de açúcar, farinha, dois quilos também, farinha de trigo, a gente pegou um, pegamos um flocão, né? Fazer cuscuz. Peguei uma tapioca, peguei esse pão aqui, ó, que é integral, peguei esse pãozinho também, que é zero gordura trans, não tem gordura. Pegou três biscoitos, ó, creme crack desse aqui, pegamos dois biscoitinhos desse. Gosto muito desse biscoitinho, gente, de tortinha. Pegamos uma lâmpada, ó, dessa normal, que tava precisando, no outro quarto. Minhojo, pegamos quatro minhojinhos. Esse biscoito que a gente ama, gente, ó, ele é meio amargo, a gente sempre pega desse meio amargo. Pegamos três. Pronto, gente, essa parte aqui de cima foi isso. Agora eu arrumei aqui também algumas coisas na cadeira. Pegamos três leite líquido, três litros de leite. Pegamos esse iogurte aqui, ó, bebida láctea. Pegamos esse pacotão de leite em pó, 800 gramas. Ó, Italaque. Pegamos dois vinagre, um óleo, esse iogurte zero açúcar, que é pra mim. Ele foi R$6,49. E aí comprei também, gente, essa manteiga, ó, foi R$3 e pouco. Manteiga mesmo, que é pra mim, na dieta. Peguei essa margarina aqui da Eline. Peguei pela primeira vez, gente, esse pão de queijo, ó. Não sei se é bom, da Perdigão. Lanche. Vai colocar no forno, né? E ele foi R$15,00, se eu não me engano. Aqui embaixo eu já coloquei a parte da limpeza. E limpeza pessoal também. Pegamos esse papel higiênico, ó. Que boa. É desinfetante. Essa água sanitária da Teiu. Peguei esse pinho sol aqui, ó. Tava de R$2,90 ele. Esse desengordurante, né, pra limpeza da cozinha. Amaciante. Pegamos esse daqui. R$2,79. Peguei um creme de cabelo pra mim também, que eu tava precisando. Peguei esse daqui da Colene. Eu gosto muito dele, gente. Define muito. Nunca mais tinha pegado um desse aqui, gente. Pra gente tá fazendo enxaguante bucal. Esse era o álcool. A minha dentista disse que é melhor pegar sem álcool. Para os nossos dentes. Peguei esse. Peguei esse uau, gente. Esse azul. Nunca experimentei esse azul. Eu peguei, cheirei lá, abri. E senti um cheirinho muito bom. Gostei. E peguei pra experimentar ele. Peguei esse desodorante aqui, ó. Invisible Black. Dois sabões pra lavar louça. Um de coco e outro de limão. Esse foi o mais baratinho da Zab. Peguei esse sabão aqui também, ó. Sabão em pó. Tixam. Nunca usei desse, gente. Peguei pela primeira vez. Ele tava na promoção. De R$5,00. R$4,99. Peguei esse absorvente também, ó. Que eu uso. É ultra seco com abas. Isso aqui que tinha acabado também. Que é... O meu nome disso aqui? Pra limpar o ouvido. Eu uso também pra fazer maquiagem. Essas coisas. Essa pastinha que eu nunca mais tinha pegado, gente. Peguei, ó. Pasta cristal. É bom pra tá dando brilho nas panelas. Pra tá areando. Dois sabonetes. Peguei esse álbum e esse even. É... Isso aqui que eu esqueci o nome. Barbeador. Pegamos dois. Peguei um... Fósforo, essa caixinha aqui. Peguei essa colgate também, ó. Total doze. Esses quatro... Essas quatro buchas. Ó. Vem quatro. Tava de dois e pouco. Tava na promoção também. Essa bucha de assolã, né? Bombril, que a gente chama aqui. Peguei uma também. E é isso. Vou guardar isso aqui. E vou repor aqui. Que falta coisa pra mostrar pra vocês. Pronto, gente. Gente, aqui eu já coloquei outra remessa aqui em cima. A parte das carnes. Da mistura. Compramos um filé de peito, gente. Tava de vinte reais. Pegamos... Essa carne moída aqui. Quase um quilo. Deu dezenove reais. O quilo tava de vinte e dois. Tá vendo? Pegamos três calabresas aqui. Deu quinze reais e trinta e três centavos. A carne que a gente pegou foi chã... Chã mole. Chã de fora. Tava de trinta e seis reais o quilo. Deu setenta e dois reais e dois quilos. É... Peguei carne de sertão também, ó. Shark. Bacon. Pra gente fazer um feijãozinho. Cebola. Batata inglesa. É... Essa parte aqui, ó. Peguei esses sucrilhos pro marido que ele gosta, gente. Esse suco de uva, ó. Integral, sem açúcar. Tá vendo? Tava na promoção lá. É... Pegamos dois molhos de tomate. Peguei milho, ó. Que eu gosto muito. Uma massinha de bolo pra gente, né? Fazer uma vez no mês. Pode. É... Peguei essa cevada aqui. Chocolate. Nescau. Gosto mais do Nescau, gente. Do que o Todd. Aí o marido pegou esse. E eu peguei esse daqui, ó. Nescau também. Que é zero adição de açúcar. Que é pra minha dieta, né? Minha reeducação alimentar. Peguei essa granolinha aqui também. Esses dois tabletezinhos de Toddynho, ó. De, ó. Bebida lácta, né? Toddynho. Peguei uma mão. Gente, a gente queria muito pegar mais frutos. Só que não tinha lá. Ia repor. Só mais tarde. A gente pegou só uma mão. Peguei dois cremes de leite. Um leite condensado. Fermento pra pão. Peguei esse chocolate aqui, ó. Zero açúcar. E esse aqui também, que é 51%. A gente também merece, né? Peguei esse queijo ralado aqui, ó. Da vaca. É um dos melhores. Pegamos R$5,42 de queijo fatiado. E aqui, gente, foi castanha que a gente já comeu. Não aguentamos. Castanha assada. Castanha de caju. Pegamos dois alhos, ó. Tava em falta também. Não tinha muita escolha lá, não. E foi isso. As comprinhas. Espero muito que vocês tenham gostado, gente. Vou finalizar o vídeo. Então foi isso, meus amores. O vídeozinho de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? O vídeozinho de comprinhas. Mostrei aí pra vocês. Foi a compra maior que a gente fez. O gasto maior. Ah, esqueci de mostrar, né? Quanto foi que a gente gastou. Nessas compras. As coisas estavam mais caras. A carne também. Um absurdo. Ó a lista aqui. Ó o precinho aí pra vocês verem. Foca. Ai, gente. Eu vou mostrar pra vocês, tá? Aqui é o preço. O preço do total, gente. Deu R$556, tá bom? Foi esse o preço das compras de hoje. Foi caro. Eu achei caro. Foi a compra mais cara que a gente já fez, como falamos pra vocês. E é isso, né? As coisas estão caresteando cada vez mais. E esperamos que dê pra passar o mês. E que ainda sobre. E é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Não deu pra gravar muita coisa lá dentro, como vocês viram. Gravamos só um pouquinho. A gente fica com vergonha também. As pessoas ficam olhando. É complicado. Mas é isso. Gravei o que deu pra gravar. Tá bom? Até o próximo vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. No próximo vídeo eu vou estar arrumando as compras. Tá bom? Vou estar organizando. Então, aguarda aí. Segura que o próximo vídeo vai ser a organização das compras. Tá bom? Um cheiro no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.